Bem, gente, aqui onde nós estamos, é uma cidade bem grande, igual São Paulo. Autopista, cinco faixas, muito carro, muito movimento. Nós estamos indo em direção ao mar, né amor? Litoral. Então, a gente está passando uma parte aqui de Buenos Aires, é bem grande. Depois a gente vai ver quantos mil habitantes tem em Buenos Aires e a gente coloca para vocês. E quando a gente chegar no litoral, estaremos filmando para vocês. Mas, por enquanto, é esse movimento doido aqui, estando de carro. Fala, galera, eu sou o Celso e essa daqui é a Dina Rosa. A Dina Rosa sou eu. Nós estamos aqui na Argentina, estamos fazendo uma temporada aqui de Kombi, Kombi Home. Isso mesmo, para vocês que são novos aqui no nosso canal, né? Estamos chegando agora, a gente está vindo lá de Uberlândia, Minas Gerais, né amor? Isso aí. E hoje nós estamos aqui em uma costaneira, ainda não sei exatamente o nome, mas é um lugar bem bonito. É, né? A gente vai mostrar. Galera, nós chegamos aqui em uma praia, diz que é praia, mas é onde termina, onde desemboca o rio Uruguai. Se eu não me engano, é por ali assim, ó, desemboca o rio. Então, por isso que essa água também é barrenta, né? Meio escura. Mas aqui já é mar. Pelo que eu vi no mapa, né? Não tem acesso aqui, só um mato aqui, como se fosse um pântano até. Mas tem o pessoal praticando esportes aquáticos ali, ó. Tem windsurf, tem stand-up, tem remo, regata, né? E é bem legal aqui o lugar. A gente vai tentar procurar um lugar que tenha praia mesmo, né? Areia. Mais pra frente deve de ter algum lugar. Essa areia daqui, ela é tipo um cascalho, né? É. Parece que ela não é uma areia fininha, ela tem cascalho. É cascalho. Mas é bonito. O lugar que a gente tá aqui também, o pessoal vem aqui só pra tomar sol. Olha aí. Porque o vento é gelado, né? É. Então só o vento é quentinho pra noção. Galera, achamos esse lugar aqui. Aqui lembra um pouquinho mais praia, né? Tem areia aqui já, mas não tá bom ainda, né? Mas aqui tem esse pier. A gente achou legal, a gente quer dar uma olhadinha lá. E a água, realmente, não é só porque é do rio misturando com o mar. Ela é realmente dessa forma. Lembra a água lá de Paraty, né, amor? É meio barrenta, né? Não é barrenta que fala, é mangue. Mangue, água de mangue? É água de mangue, né? Ela tem uma cor de água de mangue. E outro detalhe, né? Não tem ondas. É. Gente, eu estou com a... Nós não estamos vendo ondas. Mas é mar, tá vendo? Tudo aberto ali. Só que é mar. É marzão. Só que nem pra lá a gente não tá vendo onda, eu não sei, né? Lá é o centro de Buenos Aires. Lá é Buenos Aires, se não me engano. A gente vai pra lá, né? Mas a gente não tá vendo ondas pra lá também, não. A gente não tá vendo ondas em lugar nenhum. Aqui tem um... Sei lá, isso aqui lembra um... Um brejo, sei lá. Mangue. Mangue. É que tá bem suja, né? Bem suja. Nossa, parece que a água chega até aqui em cima. É, parece que ela sobe, tá vendo? A marca lá, ó. Nossa, é mesmo. A água sobe até aqui em cima. Nas pedras, ó. E aí traz essa sujeira aqui. É, porque ela sobe. E aí aqui tem esse pier. Olha só. Tá vendo? Aqui tá ventando bastante, né? Nossa, aqui aumentou bastante o vento. Galera, hoje foi difícil da gente achar um lugar pra parar, pra dormir. Nós rodamos em vários lugares, nós tentamos ficar lá naqueles balneários, né? Onde que era o mar ali, mas lá tem umas placas escrito que não pode acampar. Ou seja, Motorhome não pode também. Então a gente saiu procurando e encontramos no Overlander, esse lugar aqui que é o mercado, é o mercado Ush. Eles chamam de Walmart, mas tem um nome ali que agora eu não lembro, mas é bem grande aqui o estacionamento, tem várias lojas, né? São várias lojas aqui, é um conglomerado, digamos assim, né? Mas aqui não pode parar também, assim, pra dormir, né? Porque tem vigia aqui, eles iam botar mais pra correr aqui. Mas de qualquer forma, daí a gente veio parar aqui do lado, bem do lado mesmo. Tem uma rua aqui, veio um cara simpático aqui que falou pra gente que aqui era seguro, né? Ele falou até que aquela van ali é um Motorhome também que ele tá transformando. Então, ele falou que essa rua aqui é segura porque tem câmeras aqui do próprio mercado, né? Acho que dá pra ver ali, ó. Tem uma câmera bem... Aqui. Tem uma câmera ali. E aqui parece que também tem câmeras aqui pra trás. Tem uma câmera ali, ó. Então aqui é um lugar bem seguro, só é movimentado, como vocês podem ver aí. Passar ônibus aqui, o ônibus balança, há com vento. Mas assim, vai ser um lugar seguro pra gente dormir. E vai ser o nosso local de hoje. Nós vamos dormir aqui mesmo. Então, gente, eu estava olhando aqui. Buenos Aires, só Buenos Aires, sem contar com as cidades da região, as peníssolas. São Paulo tem 2.890.000 habitantes. É grande, mas não chega nem perto do tamanho de São Paulo. Porque São Paulo tem 21 milhões e poucos de habitantes. Então, assim, São Paulo bate o recorde. É uma metrópolis, né, São Paulo. Mas aqui é bem grande também, tá, gente? Bem grande mesmo. É lindo. Gente, nós estamos no Parque Centenário agora. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Lá pra trás tá tendo aula de dança. Salsa. Tem um parquinho ali, ó. Salsa. Até no ritmo latino, né? Salsa. É um parque bem grande mesmo. Galera, aqui tem uns pombos gordos. Deve comer muito bem aqui, né? Tem aquele ali e esse aqui também é gordo. Esse aqui o dia inteiro comendo nem voa mais. Só anda agora. E o pessoal aqui tudo aproveita pra... Essa natureza aqui desse parque. Parque Centenário de Buenos Aires. Tem muita gente que traz cachorro aqui também. As pérolas. Olha, que pombo gordo. Nossa. Essa pomba aí nem voa mais, ó. Olha o tamanho dessa pomba. Tá doido. Eles fizeram uma ilha ali no meio. Uma ilha, né? É. Uma ilha, né? É. Uma ilha, né? Uma ilha, né? Galera, olha o tanto cachorro que tem aqui. A gente acredita que são adestradores, né? Cuidadores. Eles estão teinando os cachorros ali pra conviver, talvez, brincar, né? E tem muito cachorro. Nossa. Galera, olha o tanto de cachorro que tem aqui. Uma coisa que a gente notou é que tem mais cachorro do que gente aqui. E a gente está chegando à conclusão de que o pessoal aqui não tem muitos filhos, né? A gente percebeu que os parquinhos tinham só uma criança. É, não viu criança. A situação, lugares de treinamento, a gente viu mais ou menos uns oito lugares dentro do parque. Ou mais. E mais gente chegando com cachorro, mas eles chegam assim. Com cinco, seis pets juntos, de uma vez. Aqui é uma área de treinamento, a gente acha, né? E... Não tem criança no parque. Não tem criança. Muito pouca criança. Em comparação com cachorro, tem muito. Olha ali, pra lá tem mais. Lá pela frente lá tem mais também. Então é muito cachorro aqui. E a gente viu as pessoas se exercitando ao longo do parque. É. A gente viu aula de dança em três lugares. Crossfit em três lugares. E pessoas correndo, meditando. A pessoa se preocupa muito com a saúde aqui, né? E com os cachorros. E aqui, galera, é o parque centenário, né? Ele é como se fosse um círculo aqui, né? Então a gente pode dar a volta nele que acaba sempre no mesmo lugar. E o pessoal faz atividade física aqui também em volta, corrida, né? Caminhada. E outra coisa, né, meu bem? É um parque centenário, só que não é um centenário igual a de Moji das Cruzes, que é um centenário que é um parque japonês. Mas aqui tem um parque japonês, nós vamos visitá-lo. Mas esse aqui, ele chama-se parque centenário. Mas não é um parque japonês igual a de Moji das Cruzes. Olha, tem uma verduraria bem aqui na esquina, que seria um sacolão. E os prédios têm umas sacadas bem em cima das calçadas. É bem interessante mesmo. Não tem um recuo, igual a gente tem aí no Brasil, que a gente vê uma portaria para os prédios, né? Eles já são bem em cima. Galera, olha só isso aqui. Tá sendo a 25 de março lá em São Paulo. Os lombistas, tudo parado na calçada. As lojas aqui, o povo querendo vender as coisas. É muito doido isso aqui. A gente está perto do centro aqui de Buenos Aires. Acho que aqui já é o centro, na verdade, né? Então, galera, nós estamos na rua que vai até lá no Obelisco. E a gente está observando que a arquitetura é um estilo bem antigo. Lembra... Lembra um pouco a Lapa, no Rio de Janeiro. Lembra um pouco aqueles prédios lá da Lapa, no Rio de Janeiro. Pelo menos um pouco. Bem, gente, chegamos. Esse monumento aí é o Obelisco. O tão famoso Obelisco. E aqui a gente está mais ainda no centro de Uemsaes. Tchau, tchau! Tchau, tchau. E Tonya que vem. EXCALahren nausea, tchau tchau Mas galera que legal, é um outdoor e as vezes parece que ele tá saindo fora da tela, Olha lá, uuuuh! Que doido, hein? Esse é muito bom, eu vejo que foi novo. E aí E aí Galera, olha aqui, paramos nessa Patagonia da Nue, aí tem a sorveteria ali, relateria, e pedimos um relado. Que interessante, vem num copo de isopor. Vem num copo de isopor, né? Térmico, né? É. Bom que demora um pouquinho mais pra descongelar, né? Pra derreter, quer dizer. E três sabores, né? Três sabores. Americano. São três sabores diet, viu? É isso. É diet nada. Mentira, galera, mentira. É mentira, não é diet. Mentira, é pecado. É americano. Ah, eu não lembro mais, não. Ah, eu não lembro mais, não. Chocolate branco, algum aí? Americano. E um de limão, não. Americano. Eu não sei. Mas era bom. Ele deu uns quatro tipos de sorvete pra gente experimentar lá. Ele deu uns quatro colherzinhas pra gente ir experimentando. E agora nós vamos comer. Os sorvetes. Que delícia! Vamos filmar o nosso canal. Ah, o nosso canal. O sal sem pressa dentro do vídeo. Esse aqui é o sorvete que a gente comeu aqui, galera. Uma delícia. Lá no final da rua tá o obelisco dessa avenida. Nós viemos de lá. Aí todos os prédios são prédios históricos, tá? Todos são prédios históricos. Esse aqui é uma faculdade. E a gente vai dar a volta todinha aqui. E nós vamos do lado de lá, que é a Casa Rosada. E aí tem outros monumentos também, tá? E tem as igrejas aqui atrás, ó. Que é cartão postal também. Tem as igrejas todas ali. As igrejas católicas. Catedral, né, gente? É catedral. E de cá... Galera, aqui do lado da Casa Rosada a gente tá vendo esse monte de pedras aqui. Eu não sei dizer o que que é isso. Mas tem um monte de pedras. Tijolo. É, todos já morreram. Acho que todos morreram. Ah, deve ser pessoas que morreram. Homenagem, né? Homenagem, né? E tem um cavalo ali em cima. É uma homenagem de algum... Alguma peça principal aqui da Argentina, né? Da construção da Argentina. Olha aqui atrás. Galera, a gente descobriu que isso aqui é a sede da presidência daqui da Argentina. Isso. A Casa Rosada é a casa presidencial. É. E também abrigam uma parte dele... É um museu dos presidentes que já passaram por aqui. Já passaram por aqui. Conta a história dos presidentes que já passaram. E ela fica em volta aqui de muita... Muitos prédios antigos, né? Bonitos os prédios. Vários monumentos, né? Monumentos ali, ó. Lá pra frente tá o obelisco naquele rumo ali. Aqui, se eu não me engano, é o Banco de la... Nacion Argentina. Nacion Argentina. Nacion Argentina. É como se fosse o Banco Central nosso, né? Aqui na frente da Casa Rosada, tá esse povo aqui. Eles são... É o manifesto de um povo indígena, se eu não me engano, aqui da região, né? Eles são a comunidade indígena que está protestando, né? Eles estão protestando contra os direitos deles, né? Eu acho. É... Eles estão protestando porque é ano de eleições, né? Eleições presidencial. Então, eles estão fazendo um protesto pra que os governantes só olhem pra eles. Isso aí, galera. Bem triste, mas é, ó. Tá bem aqui na frente. Aqui, ó. Aqui tá o... A sede deles, né? E aqui tá a Casa Rosada. Galera, esse daqui é o Ministério de Defesa daqui da Argentina. É... Ele fica bem aqui beirando... Do lado de cá já fica o mar lá. Aqui ainda tem um pouco de terra, mas pra lá já tem o mar. E aqui é o edifício de defesa. Ministério de Defesa, né? Aqui tem vários órgãos importantes da... Da Argentina, né? Prédios com bancos, prefeituras e outras coisas assim. E aqui tá o Ministério de Defesa. Gente, então... Eu atravessei. Nós atravessamos aqui. Pra gente poder filmar pra vocês, né? O porto. Puerto Madero. É... E aqui fica a parte... Nova. De lá é a cidade histórica e de cá a parte nova de Buenos Aires. Galera, tem esses negócios aqui, ó. Esses guinches gigantes. Imagino que deve ser pra subir algum barco, tirar o barco da água, né? Eu não sei dizer exatamente, não. Mas pelo tamanho deles é pra tirar barco da água. Muito grande. Navio, né? Da água. Olha aí. Passar por baixo aqui. É gigante. Garota, gata, garota tá ali, ó. E olha como que é bonito esse rio. Isso aqui deve ser tudo hotel, né? Deve ser tudo hotel aqui em cima. É bem bonito. Essa ponte. Pelo que a gente entendeu, aqui no meio, ó. Esse meio aqui, ele vira. Tem como se fosse um... Um sistema ali no meio, né? Que vira. E apoia aqui nessa parte de cá, ó. Pra navios como esse passarem por ele. Bem interessante, né? Engenharia. E então, galera, depois de dar uma volta aqui no centro do Buenos Aires... Andar dez quilômetros. A gente andou uns oito quilômetros. Andando uns oito quilômetros. É, mas estamos voltando de táxi. Porque... Tá longe o carro. E também tem uma... Uma cãibra na panturrilha. É, o céu está tendo cãibras na panturrilha. Tá travando, né? A gente vai voltar de táxi. Até porque está muito longe também, né? É... Agora são as três horas da tarde, mais ou menos. A gente tem um lugar pra dormir também hoje. É isso mesmo, gente. E nós... A gente conheceu todo o lado histórico, né? E também a parte nova, que é do Porto Amadeiro pra lá. É a parte moderna e nova de Buenos Aires.